O dia 9 de dezembro de 2013, o governo de Rafael Corrêa anunciou o fechamento da ONG Pachamama por meio do Decreto 16 do Ministério do Meio Ambiente, em que fica proibida a atuação política e partidária de qualquer organização não governamental. As ações vieram em seguida, dizendo que esse decreto atenta contra o direito de liberdade de expressão, de associação e até contra os princípios democráticos. Muitas organizações do Equador e até de fora do país estão tentando recorrer a essa decisão e levaram uma apelação até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, Organização dos Estados Americanos. Essa ONG tem uma atuação de quase 16 anos no país em prol dos direitos da natureza e de políticas públicas ambientais. E para poder entender o motivo pelo qual o governo decidiu fechar essa ONG, é preciso entender como ele tem lidado com as questões ambientais. Rafael Correa foi eleito em 2007 com uma plataforma ambientalista de defesa dos direitos dos indígenas e por conta disso conseguiu aprovar uma das constituições mais avançadas da região, que é a Constituição de Monte Cristo, que foi aprovada em 2008. E mesmo assim, esses grupos ambientalistas, indígenas, sociais, foram rompendo com o governo com o decorrer do tempo, por perceberem que as suas ações eram contraditórias ao seu discurso. Ele tentava manter esse viés ambientalista no discurso, mas ao mesmo tempo ele conseguiu aprofundar a dependência econômica do petróleo e incentivou a exploração de recursos minerais em áreas que são indígenas, que deveriam ser protegidas por serem territórios indígenas e também deveriam ser protegidas porque ficam na região amazônica. Então, por conta de todas essas contradições, esses grupos acabaram rompendo com o governo. A Fundação Pachiamama, que foi impedida de continuar essas atividades em defesa dos direitos da natureza e foi inclusive uma das defensoras de incluir a natureza como sujeito de direitos na Constituição de 2008, foi acusada de ter seus membros envolvidos em agressões aos participantes da 11ª rodada petroleira, que aconteceu em Quito, no dia 28 de novembro de 2013. Para poder embasar seu argumento, o governo divulgou um vídeo em que várias pessoas que estavam fazendo parte do protesto agrediram um embaixador chileno, que estava na ocasião, e o diretor de uma empresa do Belarus, que também estava participando desses leilões. Naquela ocasião seriam leiloados 13 blocos de petróleo e a Fundação estava ali protestando contra esse leilão pelo fato desses blocos estarem localizados em regiões de proteção ambiental em territórios indígenas. No entanto, essa Fundação não teve o direito de se defender dessas acusações e alega que os manifestantes que participaram dessas agressões violentas a esses participantes não faziam parte da ONG. Por conta de não ter esse direito de defesa assegurado, o governo tem sido acusado de atentar contra a democracia e não é a primeira vez que o governo entra em conflito com esses grupos ambientalistas. Uma acusação muito semelhante também tem sido veiculada contra o governo por conta do cancelamento dos projetos de cooperação entre o Equador e a USAID, que é uma agência dos Estados Unidos para desenvolvimento internacional. Uma semana depois do fechamento da ONG Pachamama, no dia 16 de dezembro, foi anunciado o congelamento indefinido das atividades dessa agência no Equador, eliminando todos os projetos de cooperação que a USAID tinha com outras organizações não governamentais no país. O argumento do governo foi que o acordo de permanência dessa agência no país datava de 1962 e que não tinha mais nenhuma conexão com a realidade nem com as necessidades do país. Por isso foi rompido. Essa atitude rendeu críticas não só dos setores à esquerda, como tinha acontecido no caso do fechamento da Pachamama, mas também dos setores mais conservadores ligados aos Estados Unidos e da grande mídia também, dizendo que essa atitude do presidente foi uma ação ideológica da sua parte. E não é a primeira vez que o Rafael Corrêa demonstra o descontentamento com a presença da USAID no país. No final de 2012, ele já tinha ameaçado expulsar a agência sob a acusação de ingerência externa dos Estados Unidos em assuntos domésticos. Em ambos os casos, o mandatário equatoriano tem sido alvo de críticas sobre a forma como ele lida com posições contrárias e até contraditórias as suas, seja de uma perspectiva mais à esquerda ou mais à direita, tomando umas atitudes consideradas autoritárias e que podem ser até questionadas quanto à sua constitucionalidade. Esse é um precedente muito perigoso para um país que viveu na década de 90 uma crise de estabilidade democrática muito grande. Em um período de 10 anos, eles tiveram sete presidentes diferentes. Por enquanto, o Rafael Corrêa ainda tem índices de aprovação significativos, mas essa popularidade dele já teve grandes oscilações no decorrer desses quase seis anos do poder. Essas duas decisões governamentais que foram relatadas no Sem Diplomacia como sendo exemplos de críticas à esquerda, no caso da Pachamama, e de críticas à direita, no caso da USAID, demonstram essa dificuldade que o Rafael Corrêa tem em lidar com a oposição, uma situação que pode causar muitos problemas considerando o histórico de instabilidade do Equador. Legenda Adriana Zanotto